Música Hello everybody, entramos no ar ao vivo, diretamente para os estúdios, muito bem acompanhados Uma quarta-feira recheada de notícias para você aí de casa e também tem polêmica Hoje no programa temos algumas notícias polêmicas Hoje o bicho vai pegar, podemos contar para vocês o seguinte Sabe o Rodrigo do Big Brother, aquele e tal, ainda que é sociólogo, né? O Zen, Super Fazer Amor, nosso rasta Pois é, sabiam que o Rodrigo, como ontem foi a saída dele do programa, ele foi na Ana Maria Braga de manhã E o que rola é, o Rodrigo vai abrir um processo na justiça para falar sobre tudo o que aconteceu no programa Sobre as coisas que ele viu, o que ele não tinha visto enquanto ele estava dentro e assistiu Teve a possibilidade de ver hoje, num café da manhã com a Ana Maria Parece que ele não gostou muito das imagens que ele viu não, viu? E ontem rolou aqui em São Paulo o primeiro show de Sandy Júnior Que foi um show fechado, mas que claro, nossa equipe marcou presença e registrou tudo o que rolou por lá Você em casa vai ficar por dentro de todos os detalhes mesmo Todas as celebridades que passaram por lá, o Tiziane Pinheiro, uma galera Será que eles sabem onde foi parar a Maria Chiquinha? Bom, tudo isso e muito mais E a quarta-feira hoje vai ser destruidora, né Lígia? Meu Deus, a quarta-feira está tipo assim, roubando a cena, meu amor Para começar, temos Beyoncé destruidora diretamente de B&D Eu não queria comentar, mas eu vou comentar Cheguei para lá, cara Cheguei para lá, cara Chegou para destruir Para destruir toda a brilhosa Preparou, inclusive, olha que linda, gente, ela é tão fofa Que ela preparou especialmente para a gente o look, montação Preparado, um look de drag perfeito, maravilhosa Toda trabalhada no brilho E por falar em brilho, temos ali, ó, do nosso ladinho, a nossa Sense Márcia, maravilhosa Obrigada, Franklin Márcia está toda de preto e branco aí, xadrez, é o Chilindro Vocês sabiam que eu estou de xadrez? Mas você que é taurino, é kizila usar xadrez? Sabe o que é kizila? Ah, o pessoal da Macumba sabe, kizila é o que faz mal para a gente Vixe! E, caurinos, eu estou usando xadrez, mas já estou rezando aqui Porque eu já sei que não é muito bom Ah, vai ter que contar, então, como é que a gente pode usar aquilo que faz mal para a gente Sem nos fazer mal Vamos ter muita fofoca hoje? Vamos ter muitos bafos, muita polêmica, muito babado Porque eu gosto disso Se não for para botar fogo no parque, eu não saio de casa E eu quero que você explique esse cabelo Porque por um momento eu falei, nossa, substituíram Tem um Franklin já no estúdio Me chamaram de Franklin no estúdio, você acredita? Já é que está parecendo Me chamaram e você vê, está igual, o lado do cabelo é o mesmo, está idêntico A mesma coisa Olha Tem muito babado para falar de gente de todas as partes do Brasil Porque isso que a gente quer saber, né? Tem gente de Belo Horizonte, tem bafão daqui, tem bafão do Rio, de São Paulo, de Norte, a Sul Tem todos os babados Tem gente que vai sair sorrindo e tem gente que vai sair chorando Meu Deus Deus perdoa, mas os internautas não É uma personalidade muito querida, um sucesso da internet Vocês já podem aí acessar o perfil dela, que é o Beyoncé Destruidora Onde vocês vão poder conferir Ela está sempre contando alguma coisa sensacional dos artistas Já me conta, de onde que veio o Beyoncé Destruidora? O Beyoncé Destruidora veio da diva Beyoncé, que eu sou fã número um É? É Louca, sou destronada Aquele segredo você vai contar? Vou Mas é só daqui a pouco Nem vem de sair daí É agora a hora da verdade Confusão aqui em São Paulo É, já começamos falando com isso, chegar alguém aqui e fazer alguma coisa Um assalto Um negócio que aconteceu numa rádio aqui em São Paulo, uma rádio online Então, acho que a gente estava conversando aqui, enquanto o programa não voltava Falando, devia ter um problema de segurança Porque normalmente é tão difícil ter acesso Imagina que estavam, presidente, o Pinha, presidente Que é o ex-integrante do Exalta Samba A Grazi Brasil, que é uma ex-participante do The Voice Péricles Uma galera E aí, de repente, você está num programa de rádio E entra a gente para te assaltar Vamos ver esse vídeo para a gente comentar? Cadê? Pode soltar o vídeo Deixa eu só falar uma coisa antes para a Grazi Fala tudo Eu tenho uma filha Gente, a gente está sendo assaltado Calma, irmão Calma, calma 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 Tem mais ninguém não Tem mais ninguém não Calma, calma Tem mais ninguém não Calma Calma Não Tranquilo Tem mais oeurono aí Alguém está com mais oeurono aí Não Não Tranquilo Se nós achar o negócio vai ser diferente Vai da hora Vai Vai Tira aí Vai Tá tranquilo, parceiro, tira o cordão aí, rapaziada. Tá tranquilo, vai, 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 tira o cordão aí, tira. Tá de brincadeira, maluco? Senta aí, tira. Senta aí, tira. Senta aí, tira aqui. Tem mais alguém aqui? Não, não. Só estamos lá gravando. Tem mais alguém aqui? Não, só estamos lá gravando. Quer morrer? Não, imagina. Não, só que nós estamos em paz também. Não tem nada com você, não. Nossa, então, você não fala nada com você. E essas maletas aqui? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que tá aqui, pai? Eu já vou falar uma vez, se eu acho... Vem aqui. Não sei não, irmão. Vem aqui você. Vem aqui você. Olha, assustador. Imagina, como a gente falou, né? A gente tá aqui e aí do nada aparecem pessoas aqui como se fosse um assalto. No primeiro momento, a gente chega até a pensar que poderia ser uma brincadeira, né? Uma pegadinha, alguma coisa pra ver a nossa reação. Mas aí a gente percebe que com o desenrolar do vídeo ali, as pessoas vão se dando conta de que realmente aquilo está acontecendo. E a gente vê que o Pinha, presidente que é ex-exalta samba, ele até pede calma, né? Que as pessoas se dão conta e até pede calma. E a Grazi Brasil, que tá ali naquele momento, enfim, extremamente assustada, ela acabou gravando um vídeo também falando desse momento. Agora imagina isso, acontecer um negócio, tá com as suas coisas, eu fiquei com dó em todos os sentidos. Você vai num programa de rádio, de televisão, mesmo que seja de rádio, mas você sabe que o negócio vai ser transmitido, a gente também começou isso em off. Você vai do jeito melhor que você pode. Quando a gente apresentou você, falei, ai, fez uma roupa pra vir pra cá. Você vai com carinho pro negócio. Com carinho, com certeza. Você põe o que você tem de melhor, aí chega lá e te roubam. E o que dá mais ranço, que eu li uma matéria, é que eles assaltaram o lugar errado. Porque eles tinham outro endereço pra assaltar, olha que babado. É isso mesmo. Foram no lugar errado, porque hoje em dia eles têm até endereço pra assaltar, né? É, nos bandidos, a gente viu que tem um ali que tá com a arma e o outro estaria com o telefone, que é quando ele estaria recebendo as orientações e estava atrás de uma certa quantidade de dinheiro que não encontrava, porque só tinham os pertences ali. Você quer falar alguma coisa, Márcia? Depois eu quero. O que? Que você tá batendo querendo falar? Como deixar de ser assaltado? Vai falando, você sempre. Ah, já tem essa pergunta aí. Esperta. Eu vou contar pra vocês por que ela falou essa perguntinha. Agora, isso deles procurarem as coisas, a melhor coisa pra poder contar é como não tem que reagir mesmo à serenidade. Porque sem fazer nada, estão todos zen ali. As meninas antes do cara mandar, já estavam paradas e mesmo assim o cara não para, né? Fala, se tiver alguma coisa, vai ser pior. E se a pessoa esqueceu até que tava com um negócio, tá guardado aqui no estado de choque, ninguém é acostumado a estar felizão dando uma entrevista, alguém mete um revólver na sua cabeça. Eu acho que o dia já tá de fralda. Eu caio morta, dura no chão. É, e o Pinha, ele teve uma sabedoria imensa, né, de tentar tranquilizar as pessoas dele, porque como ele mesmo relatou, tava todo mundo muito agitado e os bandidos estavam extremamente violentos, então pra que nada de ruim acontecesse, a gente via ali que ele ia pedindo calma, 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 calma. E nossa produção, obviamente, tentou entrar em contato com ele, com a assessoria dele, mas como ele passou a noite aí na delegacia, ele estava dormindo e descansando de todo o ocorrido e por essa razão a gente não conseguiu mais algumas palavrinhas dele. A gente tem o vídeo da Grazi, que eu acho que a gente pode mostrar, que ela fala desse momento, né, que é um momento de susto, ainda abalada e ela acaba falando. E depois de tudo que passou, o Podemos já tá no ponto. Coloca aí pra gente ver. Olá pessoal da RedeTV, bom, vim falar do ocorrido dessa noite do assalto lá numa rádio, que eu tava dando entrevista junto com amigos e infelizmente tudo isso veio acontecer, foi tão rápido, foi tão louco, eu só conseguia pensar nos meus filhos e que podia morrer, que é tudo, a gente não imagina, né, a gente imagina que tá num lugar e tá seguro, mas as pessoas, eles chegam simplesmente falando que foram entregar, sei lá, uma comida e quando o bebê entra e faz todo mundo de refém. Mas graças a Deus não aconteceu nada com a gente, é duro, é traumatizante, mas a gente vai superar, né, o importante é que estamos todos vivos e é isso. Foi horrível, mas tá tudo bem. Um beijo pra todos que se preocuparam, mãe. Tadinha. Ficou pensando nisso que ela falou da comida, da entregar a pizza, mas mesmo assim é difícil demais, para e pensa aí, porque tem que tirar uma teima com absolutamente todo mundo, porque se você desce para conferir e vai buscar a pizza, na hora que chegou lá, uma pessoa põe uma arma na sua cara, você vai ter que fazer, bota a arma e fala no pizza, o caramba, abre, pá, abre a porta agora. Aí você vai ter que abrir e vai fazer tudo, quem que vai arriscar tomar um tiro por causa de algum pertence? Mas um trauma bizarro e um feito raro, que por isso não se chama tanta atenção, no meio de um negócio ao vivo, acontece isso tudo. Você queria saber do que então, dona Márcia? Que aí é agora, pode até chamar ele. É nóia, né, são jovenzinhos, magrinhos, tá na cara que são drogados. Sim ou não? Ah, eu acho. E também, você vê, sobrou óculos escuros dela, bacana, eles não pegaram bolsa, eles estavam com medo. Pegaram tudo que vende. Eu vou pegar o que está aqui, porque cadê a bolsa? Relógio, coisas assim, sei lá. Deu errado ali alguma coisa. Deu ruim. Deu errado alguma coisa. Então assim, você que tem medo de ser assaltado, você tem que rezar o Salmo 41 todos os dias. Imprime, cara. Entrou no seu estabelecimento, põe uma placa, imprime o teu Salmo 41. Outra coisa que é legal de você fazer é comprar uma espada de São Jorge. Espada, espada de São Jorge. Um vaso, mas por fora. E enterrar, literalmente, tem que ser de ferro e tem que ser prego de ferro. São Jorge é aço, mas a gente prefere de furro. Mais em furro, melhor. Enterra nove pregos nessa espada de São Jorge e deixa na tua porta. Eu tenho certeza absoluta que São Jorge vai te ajudar. São coisas que a gente precisa fazer. Agora você vê, né? Eu já expliquei aqui a água de prego, não foi? Já, pra ficar invisível. Pra ficar invisível, passar nas portas. Agora, vigiar e orar. E tem essa explicação sua, que seria a base espiritual da coisa. Eu achei que era até isso aí você ia falar. E tem o seu queridão, nosso amigo Lordelo, que gravou um vídeo pra gente especial. Acho que contando até como devemos usar para sair dessa. Mas tem que sair. Mas assim, né? Por que será que entraram aí? Por que que eu tô assaltável? Segundo o Beyoncé, nos contou, é um lugar errado. É um grupo todo. O endereço é errado. Não, mas tô dizendo assim. Tá. Mas assim, na física, né? Física quântica, na espiritual. Por que que eu sou assaltável? Eu sou assaltável porque eu me acho assaltada na vida. A minha filha quer dinheiro, meu filho quer isso, meu papagaio quer aquilo. Eu acho que todo mundo me assalta. Então, inconscientemente, eu sou assaltada na minha mente, na minha cabeça. E eu vou atrair assaltantes. Então, resolva a sua vida também. Porque isso é muito sério na física. Agora, cara... Atrai. Atrai totalmente. Ah, por que? Por que meu patrão? Por que eu trabalho mais tarde? Por que meu marido me leva a isso? Eu sou assaltável. Se eu estou assaltável, eu vou ser assaltável. E é um grupo, né? Vai ver que o cabeça da história, do lugar, se acha assaltado por N coisas. Então, eu vi Jaiorai, Salmo 41, no ambiente. No ambiente. Não adianta fazer em casa. Faz tudo. Gente, chega e fala pra galera. Olha, digita aí. Fala, né? Se tem que ser em voz alta. O Salmo 41. Duvido. Só se tem que ser o que tem que ser é. Mas assim, duvido que vocês não vão conseguir deixar de ser assaltados. É muito triste isso. E outra coisa que eu fiquei olhando assim, enquanto vocês falavam, e eu olhando pro Franklin, assim, cara, chegou um tempo. Um tempo. Eu falei isso pra Luciana Gimenez e o programa dela. Que até assalto agora é filmado. Ninguém mais tem. Fala aí a palavra. Privacidade. Privacidade. Acabou. Acabou. Não, eu acho até bom. Mas quem diria no meu tempo, no tempo do seu pai, da senhora e da sua mãe, que a gente ia ver um assalto assim ao vivo. Aliás, você acabou de me dar a deixa. Isso assusta, cara. O vídeo que o Lardello gravou, ele fala exclusivamente, não 100% exclusivamente, mas ele foca muito nisso. Na falta de privacidade e na revolução que a tecnologia faz de uma maneira muitas vezes errada. Vamos assistir e a gente fala aí o que a gente acha disso tudo. Olá, Lígia, Franklin, Márcia Fernandes. Eu queria fazer um alerta pra todo o público do Tricotando. Olha, essas imagens desse flagrante de assalto durante um programa de rádio que estava sendo exibido pela internet é um alerta pra todo mundo. Olha, eu queria dizer que muitos assaltos têm acontecido de pessoas que tiram fotos, fazem vídeos dentro da sua casa ou, eventualmente, dentro da sua empresa ou dentro dos condomínios. E aí, os criminosos assistindo essas imagens. E aí é muito fácil obter informações pela própria internet local aonde está ocorrendo aquela gravação. E aí, se eles percebem que eles têm bens para serem roubados, é um prato cheio. No caso do vídeo que está bombando aí, infelizmente, pela internet, o que nós verificamos é o quê? Os criminosos sabiam que lá tinham várias pessoas com celulares caros e também carteiras, relógios, anéis, joias. Ou seja, resolveram fazer uma arrastão. Por isso, a gente sempre faz um alerta, porque em qualquer transmissão ao vivo, e principalmente a família que assiste o Tricotando, vai aí uma dica muito importante. Não permitir que os seus familiares tirem fotos e façam vídeos dentro da sua casa, mostrando o que você tem dentro de casa. Pois eu posso garantir que alguns assaltos e até sequestros já aconteceram por esse motivo. Agora, para finalizar, é importante a gente dizer também que a polícia já tem as imagens nas mãos. Ou seja, temos as imagens dos marginais. E é uma questão de tempo para esses bandidos serem detidos e presos. Então, fica a dica para a gente ter muito cuidado com qualquer tipo de gravação via internet, mas também fotos que a gente acaba publicando de dentro da nossa casa, que mostram o padrão social de alguma família postada em redes sociais. Fica a dica aí para o público do Tricotando. Sempre contribuindo com a gente. Ou seja, e aí é difícil. Fiquei pensando, ele fala muito dessa descrição que a gente tem que ter com o que a gente tem para não mostrar as coisas. E aí, como é que faz? Se muitas vezes as pessoas conseguem emprego por causa das redes sociais que elas têm? Olha o que a gente está falando, nosso convidado. O que tem o destaque na rede social. Vou no banheiro, posto. Vou na cozinha, posto. Como que a gente vai fazer para não mostrar? Temos que esconder tudo? É difícil mesmo, porque a tecnologia hoje em dia ajuda. Pensa você, os seus business. Isso aqui, muitas vezes, é o que mais alavanca o pacote todo. Aí não pode mostrar nada. Ou você vai fazer, vai filmar, você quer mostrar o seu cômodo mais bonito, por educação, por gentileza. Você tem que começar a esconder tudo, tira as coisas todas. Tudo bem, business, tudo bem. Mas eu tenho filhos que eu fico assim. Eu vou num restaurante, olha o prato do macarrão. Pim, fotografa, olha o prato. Mas para quê? Vou mostrar para quem? Pega leve, cara. Antigamente ninguém postava prato de macarrão. Você tem um carrão, você sai que você está com o carrão. Hoje eu vou num restaurante X. O bandido vai ver e fala, bom, esse cara tem. Vai te sequestrar. Então você tem que tomar cuidado, né, gente? Eu acho que tem que tomar cuidado. Ficar fotografando o prato do macarrão, a balada que você está, é o nome da balada, não mostra a balada o nome. Tinha uma estratégia que falam. Não mostra o restaurante. E a estratégia de super estar, não é a estratégia nossa. Tipo, sei lá, da Beyoncé, de quem tem muito fã. É, sim. Que normalmente, mas aí serve para não te assaltar no restaurante. Filmar o negócio na hora que você saiu de lá. Tipo, acabei de sair da rede de TV. Não é tipo, estou indo para a rede de TV. Ou estou indo, dá tempo de irem ao seu encontro. Fala, saí de lá, já foi. Não dá para te pegarem ali no negócio. Quem acaba adotando essa medida, na verdade, é o Luciano Huck. O Luciano Huck faz isso. Ele sempre posta depois, ele grava os vídeos e posta depois. É uma medida de segurança, né? Que infelizmente hoje, apesar de a gente usar as redes sociais, a gente tem que fazer. Bom, esse papo todo me deu uma sede. Vou tomar aqui minha aguinha, né? Minha aquíssima. Dá uma hidratada. Essa que eu estou tomando é água normal, mas tem água com gás. E tem as águas saborizadas. Maçã verde, pera lixia e limão cortelã. É deliciosa. Então, experimentem aí em casa. Vocês vão adorar. E não pode faltar mais aqui no estúdio, hein? E agora, com o biquinho molhado, eu já estou aqui, olha, olhando o que as pessoas vão poder assistir agora. A nossa convidada, que é brilhante, divertida, alegre. Rouba a cena no Instagram. Rouba a cena, porque é autêntica. E para a gente mostrar para vocês esse carisma que fez com que, dentre tantas pessoas, a gente falasse a gente que é ela aqui no Tricotando. Assiste o livro que essa biciada está pronta. Arrasou. Vamos ver. Bim Fontenelle, você vai no casamento do Carlinhos Maia? Eu não, meu amor. Ele não me convidou. Meu amor, pede ele e o Lucas Guimarães um convite. Eles te convidam, meu amor. Você está louca? Eu sou uma mulher nordestina? Eu tenho... 20 anos de carreira? Você já não tem a alça e gravar algum feed de história? Bim Fontenelle, seja humilde, mulher. O que tem você ligar para o Carlinhos e pedir? Meu amor, eu pedi? Eu não peço jamais, meu amor. Mas... Identidade a gente tem que ter. O pessoal se perde, amor. Se ela quiser, eu vou amar. Mas eu... Se quiser, eu vou amar, meu amor. Mas eu tenho essa coragem de pedir? Jamais. Eu tenho 20 anos de carreira. Ai, que ranço. Comenta aí, seguidores. Gostaram? Ah, gente, curte o vídeo e comenta e indica para os amigos, tá? Ai, que ranço. Meu amor! Adoro. Peruca? Abraçado. E agora, agora eu entendi. Agora, na verdade, é a Antônia Fontenelle. É a Antônia Fontenelle, porque afinal eu não sou uma putinha, eu fui casada com o Marcos Paulo. Ai, meu amor! Figura. De onde que surgiu a ideia? Porque você é super bem-sucedido, ele tem um outro job e onde ele arrasa. De onde que você falou, você é Beyoncé destruidora? Eu sou super fã da Beyoncé, né? Assim, número um. Louco, fui no show dela em BH. Comprei o melhor lugar, mesmo assim, cheguei um dia antes, fiquei na porta do Mineirão, igual uma louca. Cantou lá. Fiquei igual uma louca. E do nada, comecei a fazer vídeos para o Instagram, postava duas, três fotinhas que eu cismava que eu era fitness, dava duas curtidas. Falei, essa não é minha praia, viado. Vamos fazer outra coisa? Vamos. Vamos começar a falar dos famosos, sabe por quê? As pessoas têm muito assim, eu sou famoso, se eu errei, meus seguidores jamais aceitam que falam de mim. Não, a Beyoncé, ela não erra, ela fez isso pelo fato disso e disse disso. Eu nunca sou errado. Falei, eu vou fazer o contrário. Se errou, eu vou comentar. Não denigri na imagem de ninguém, porque eu estou lidando com pessoas, com gente, mas eu sempre mostro o outro lado do famoso, que ele é de carne e osso, igual a qualquer um dos nossos seguidores, ouvintes e telespectadores. Agora, quero pedir sua liberdade para contar uma outra história, né? Qual? Qual? Não me comprometa. Essa homenagem, não, não vou comprometer, essa homenagem para a Antônia Fontenelle, na verdade, aconteceu por quê? Pasbem, ele contou uma polêmica da Antônia e aí a Antônia te mandou direct e falou, ó, seguinte, você está falando mal de mim aí? Como é que foi isso? Eu contei um babado da Antônia, mais a Flávia e Alessandra, né, que as duas são super amigas. Se amam. Se amam. Vão para a Disney juntas. É, o xixi de porta aberta. Só que não, né? Aí, a Antônia passou alguns minutos, a gente conversou no direct, ela começou a me seguir e virou, assim, uma mulher extraordinária na minha vida. Fizeram as pazes ali naquele momento. As pazes. Você sabe o que eu acho ela o máximo? O que eu acho ela porreta. Ela é uma pessoa que passa, além do verdade, tipo, ela deve ser uma excelente amiga, ponta firme, tipo isso, foi lá, ela não é, ela parece ser aquilo que é, tipo você, ela te viu lá, foi lá, e aí, qual que é o problema, já ficaram amigas? É por isso que vocês tiveram a habilidade, vocês são parecidas. É parecida, e ela é aquilo que ela é mesmo. Tem muito famoso que não é aquilo que mostra? Demais, meu amor, demais. Tem muitos que na frente das câmeras é babado, mas por trás... É falseado. Eu ia falar outra palavra que não posso. Agora, tem famoso, eu fiquei sabendo que tem famoso que te manda mensagem, ou assessoria liga, empresário liga, pedindo pra você tirar a determinada notícia a respeito dele. Pra tirar a determinada notícia, né, posta um vídeo lá. Beyoncé, pelo amor de Deus, apaga-se, você quer acabar com a carreira de fulano, hoje dia a internet tem, né, a maior visibilidade e respeito. E tem aquele também que tá apagado, tá na geladeira, tá congelado. E que pede uma forcinha. Que pede uma matéria mentirosa, mas eu não tô. E os fãs ficam haters? Se você conta uma verdade contando algum podre de alguém, tipo, vem fã-clube detonar? Meu amor, sou chamado de tudo, bicha preta, é tudo que existe. Só que aí eu sou irônico, eu sou afrontosa. Afrontosa é muito maravilhoso. A última vez que eu fui chamada de bicha preta, eu comprei uma, é, macaca. Comprei uma banana e postei uma foto. Bicho! Mordendo a banana, porque eu sou dessas. Ai, você jura, você acha que eu tô chateada? Eu sou chamada de tudo. De tudo. E tá aqui maravilhosa na TV, imagina. Maravilhosa e delíssima. Onde será que tá quem já te irritou? Oi? Quem te irritou não tá aqui agora, na mesa. Não tá aqui agora, meu amor, e nem vai tá, enquanto eu estiver. Tá no bem. Agora, tem alguma exclusivinha, alguma coisa que você queira contar? Tem algum famoso que pediu pra você tirar a notícia que você possa contar? Tem, tem a... Posso dar o nome do Fabrício? Eu vou dar o nome dela, porque eu sou dessas, Veridiana. Vocês conhecem? A Veridiana Freitas. Isso. Quem é a Veridiana Freitas? Uma meia pegadinha. Eu acho que ela tá na geladeira, tá congelada, não sei onde que ela tá. Pois é, qual que é a história? Mas, ela teve um babado aí com o Douglas, o que saiu do... Ela vai fazendo assim, tá, gente? Ele fez a fazenda e ganhou o... Vai caindo, não, mas ela faz o vídeo, vai fazendo, passa, volta, fica tipo... Ai, que delícia, Fran. Continua, vou te atrapalhar de novo. Ela fez um babado com o Douglas, um que ganhou a fazenda, se eu não me engano. Sei, aquele o baixinho, que já tinha sido acusado. Ela chegou a falar que ele era gay, não era alguma coisa assim. Isso, teve um bapho, denigriu a imagem da atual namorada que ele estava no momento. Isso aconteceu um tempo atrás. E nisso eu vi um comentário dela, tipo, ela falou assim, ah, não sei o que, ela é empregadinha. Tipo, filha de empregadinha, um negócio desse. E eu não gostei. Liguei a câmera, postei um vídeo detonando ela pela forma que ela falou, né, como se fosse empregada, fosse algum defeito. E... Ah, é como se fosse um problema. Não é um mérito. Eu sou filho de empregada doméstica. E eu, meu babado, fui mais mãe do que tudo na vida. Minha mãe foi. Hoje eu tenho uma vida maravilhosa e fui criada por uma empregada doméstica. E o que que acontece? Aí eu detonei ela, passou cinco minutos e ela pediu pra mim apagar no pelo amor de Deus. E eu não apaguei. Não apaguei. Ah, tem coisa que a pessoa caça, né? Tem coisa que eu não vou. O cocô vai ter que rolar. Deveria ter feito melhor. Seguinte, manda um vídeo aí pedindo desculpa pela grosseria que você falou. Que aí publica. É, pronto, já era. A gente falou de haters, falamos de fã-clube. Que fã-clube é um negócio grande, avassalador, que alavanca a carreira das pessoas e promove muito. Você tem uma relação ótima ali com o Sandy Júnior e aprontou com eles. Antes mesmo do Tricotando aprontar, Beyoncé Destruidora lacrou. Eu não ia falar não como é que é? Eu não ia comentar, mas eu vou comentar. Mas eu vou comentar. Coloca. Mas eu vou comentar, meus amores. Eu andei meio sumida da internet, mas eu voltei revoltada, meus amores. Aceitam? É de graça. Sandy Júnior tá cobrando 400 reais por um open bar de água, meu amor. Na minha casa você toma de graça. A internet, meu amor, veja a nova turnê de Sandy Júnior virar deboche na internet. Por quê? Segundo boatos, 400 pau. 400 cacete pra entrar, pra você beber água. Será que é purificada? Será que é as águas do Rio Os Gandes? Das novelas de não sei o que lá, de Glória Pérez? Você põe uma água daquela e não sei quantos? Ah, 400 reais num open bar de água, meus amores. Pelo amor de Deus, né? Vão abrir essa porta não, Marisa. Que nós vamos fechar ela. Que ela tá muito é cara. Ah, eu gosto de Sandy Júnior. Acho que você também gosta. Né? Fez parte da minha infância. Abra a porta. Eu não queria comentar, mas eu vou... Eu não queria comentar, mas eu vou comentar. E esse ingresso caro eu não vou pagar, não. Agora, esse vídeo ali você fez na primeira leva dos ingressos, né? Na primeira leva. Porque depois eu fiquei feia. Porque todo mundo queria comprar. Entendi. E já acabou tudo, né? Que horrorosa na história. Não ficou, não. Ficou maravilhoso. E o mais caro era 3,200. 3,200. A partir de 500 a 3,200. Mas eles arrasaram. Porque eu vou falar com você uma coisa. Na internet as pessoas reclamam muito. 400 reais pra beber água, pra beber água. Mas a fila pra comprar os ingressos... Daquele jeito. E eles são sucesso. Eu adoro o Sandy Júnior, né? Eu comento porque eu tenho que comentar e é a realidade. Não, faz parte. E é divertidíssimo. E o negócio é brincar. Você não se leva a sério. Olha isso. Não é que você colocou um terno e gravata e tô indo seriamente. Não. É divertido, é legal. É uma delícia quem não se leva a sério. Agora, você tá achando o quê, meu amor? Que é só a Beyoncé Destruidora que fala com o Sandy Júnior? Tricotando também. Fomos live desse show. Pena que foi pequenininho. A gente doido pra ver tudo, hein, Jacira? E o trem foi só seis músicas. A gente já até dançou aqui nesse estúdio, né? Vamos pro lá. Nossa, pronto, maquiado, já esperando. Prontos. Já querendo sair pra ir pra lá. Seis músicas só. Mas teve muito famoso. Teve babado. Teve show. E disse que foi ótimo. Vamos ver? Foi ótimo. Dá só uma olhada no que rolou. John, nós no Tricotando, a gente tem acompanhado a loucura que os fãs estão fazendo pra conseguir um ingresso pro show do Sandy Júnior. Você já conseguiu o seu? Amigo, ainda não. Mas eu vou começar a fazer. Não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso encontrar. Nem que eu entre e me enfio dentro do camarão, do camarim, porque eu preciso ir. Eu sou muito fã do Sandy Júnior. Você já fez alguma loucura pra chegar perto de algum ídolo alguma vez na sua vida? Ah, eu acho que já fiz, sabia? Por pitch. Eu sou muito fã de pitch. E eu já, tipo, polei a grade, fingi que tava sendo mal só pra ficar na grade e tentar fazer uma foto com ela. Que não funcionou. Só depois que eu virei de on-drop e tive que dar carteirada do arroba. Aí funcionou. Olha, quando eu era criança, né, que eu já era fã deles, eu fiquei horas na fila pra conseguir chegar pertinho deles, né? Pra pegar aquele melhor lugar. Mas, assim, isso foi o máximo que eu fiz, né? E valeu a pena porque eu tava lá na frente e o Júnior passou e ainda encostou na minha mão. Você imagina, aquela fã sintiette. E aí ele encosta na minha mão. Eu não queria nem lavar minha mão quando eu cheguei em casa. Acredita? Acha que vale a pena essas loucuras pra dormir na fila, pelo show, pra conseguir o ingresso pro show? Passar por todas essas etapas até realizar o sonho de conseguir assistir o show? Ah, eu acho que, né, se é o seu ídolo, eu acho que isso vale a pena. Eu já escutei outras coisas aí, perder a virgindade. Isso aí não, gente, peraí. Aí tem limite, né? Agora, se ficar ali, né, sei lá, não tem trabalho e pode ficar mais tempo na fila, eu acho que vale a pena. Você vai estar pertinho ali do seu ídolo. Aí sim. Não, acho que de extravagante, alguma coisa assim que tenha marcado a minha vida, não. Eu sou fã de muitos cantores, sou admirador e amigo da Sandy e do Júnior. Tô feliz com essa repercussão toda, que acho que eles fizeram parte de uma fase importante da nossa vida, né, de adolescente. Agora todos eles com família constituída, como nós, estamos ficando mais velhos. E é um prazer ter eles de volta, cantando juntos. Pra nossa geração é muito legal. Não lembro, assim, de uma loucura. Não, assim, não lembro. Eu, com 12 anos, era fã do Boyz II Men. Tive que esperar até os 35 pra ir pra Las Vegas e comprar um meet and greet pra tirar foto abraçada com eles. Então, assim, eu esperei uma vida pra chegar perto deles. Então, cara, eu acredito, eu apoio, eu acho maravilhoso quem passe a noite inteira e entenda a felicidade de quem consegue o seu ingresso e a frustração de quem não consegue o seu. Não fiz porque não deu tempo. Se tivesse que fazer pra estar aqui hoje, também não se fazia. Graças a Deus não precisou. Mas se tivesse que fazer, tava lá. Faltou só trazer a faixinha do Sandy Júnior. Loucura pra chegar perto já. Já fiquei no aeroporto esperando muito a Marisa Monte, porque eu queria tirar uma foto com ela. Eu já fui atrás de Gilberto Gil também, no aeroporto, pra pedir um autógrafo pra ele. Ele não me deu, e de uma foto ele também não me deu. Eu fiquei super triste na época, eu tinha uns 16 anos, mas a Marisa Monte tirou foto, tudo. Então, eu fazia essas loucuras, porque eu sempre gostei, assim, eu sempre gostei de ser fã. Entendeu? Eu sou fã de todo mundo. Eu tô aqui como fã do Sandy Júnior. Eu acho que fã é uma coisa maravilhosa. Por isso que eu dou muito valor aos meus fãs, porque eu sou fã de vários artigos. E alguma fã já fez alguma loucura pra chegar perto de você, Cacá? Bom, algumas aí, já fizeram algumas loucuras. Tem alguma que te marcou, você lembra? Ah, cara, acho que pular muro de centro de treinamento, invadir hotel. Acho que essas são as loucuras que acabaram acontecendo aí ao longo da minha carreira. Você tem memória de alguma loucura que algum fã tenha feito pra chegar perto da sua mãe? Teve um fã dela que entrou na nossa casa, que meu avô que botou pra fora. Eu tava dormindo, eu devia ter uns 13, 14 anos. O cara ficava rodando a nossa casa. Eu acho isso assustador. Mas, querendo ou não, era um cara que queria chegar perto dela. Então, acho que essa foi a loucura mais assustadora que eu passei na minha vida. Até eu, num hemisfério muito menor, quando eu saí do fama, tinham duas pessoas que tinham tatuado o meu nome. O que eu achei, assim, eu me senti responsável por uma irresponsabilidade, porque, cara, não sabia nem se eu ia querer continuar sendo cantora, ou o que aconteceu. E eu não sei o que as pessoas fizeram com o meu nome tatuados nela hoje. Olha, uma loucura que eu achei uma loucura real. Foi um fã meu no meu aniversário. Agora, ele viajou mil quilômetros com bolo de ônibus, com bolo nos braços. Ele disse que ele congelou e descongelou esse bolo três vezes pra chegar na minha mão, pra cantar o parabéns. Então, assim, foi uma loucura. E o bolo tava bom? E tava bom o que eu comi que tava bom. Só que ele só contou que esse bolo tinha congelado e descongelado. E andava mil quilômetros depois do que eu tinha comido. Mas não deu dor de barriga, não. Tá tudo certo. Eu tenho uma fã do Rio de Janeiro, que o nome dela é Thaís, e ela tem na mão escrito Tice e um coração. Mas tem um fã também, meu amigão, que ele vem sempre de Curitiba pra me ver. Ele vai até a porta da Recó, tirar uma foto, assim, dar beijo, abraço, não sei o que. E manda um beijo nessa mamãe linda. E manda um beijo pra esse papai lindo que é o Trale, meu amigo, meu companheiro de TV. Você viu? A gente tem que marcar um jantar. Olha que barriga linda, olha. Olha lá, olha lá. Vamos pular, Caiô. Vamos pular. Falando nisso, no Tricotando nós temos a Márcia Sensitiva, e ela já analisou que algumas mães não gostam que as pessoas encostem na barriga quando estão grávida. Você tem algum problema com isso? Adoro, adoro. Eu sempre encostei, sempre, nunca soube disso. Agora que as pessoas falam, posso? Eu falei, como assim pode? Pra mim, óbvio que pode, gente. É um carinho, a pessoa tá querendo sentir. Isso é gravidez, eu não acho que tem energia negativa desse negócio, eu não acredito. Então, assim, pode tocar, pode fazer carinho, que eu sei que é coisa boa. Se a pessoa vem tocar na minha barriga, é porque ela é do bem e porque ela quer coisas boas pra mim. E que música, na sua opinião, não pode faltar no show de jeito nenhum? Ah, tem muita, né? Depende muito do astral. Tem Vamos Pular, tem O Que Você Foi Fazer no Mato, Maria Chiquinha, tem A Lenda Dessa Paixão. E o repertório é um ano, não dá pra escolher uma só. Ai, tem várias. Eu tava até escutando agora a playlist. Vamos Pular, que eu acho que é muito animada. Aquela da Maria Chiquinha, que foi, acho que a primeira que eles cantaram, assim, que... Eu tenho a imagem deles, nossa, três aninhos ali, muito fofa, eles têm que cantar. E até, assim, vai ser engraçado ver eles cantando agora, né, como adultos, porque é uma letra muito infantil. Então eu tô curiosa pra ver. Meu Deus do céu, não faço a pergunta. Tá bom, eu amo muito libertar e eu amo muito inveja. Chama inveja a música que eu gosto. Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer, eu tenho inveja do vento que te toca, essa é pra mim a mais linda do mundo inteiro, infinito. Se você fosse convidada pra cantar com eles, que música que você cantaria? Ai, meu Deus, primeiro que eu não sei se ia dar conta, que eu ia me borrar todinha, não sei. Ah, que a Sandy quisesse, porque eu sei todas as músicas dela, todas. Eu e todo mundo que tá aqui, tenho certeza. Você acha que depois de tanto tempo, finalmente a Sandy vai revelar o que a Maria Chiquinha foi fazer no meio do mato? Eu acho que ela já revelou com fatos da vida. Tipo, ela tem um filho, né? Eu acho que ela já chegou nessa fase de poder. Mas eu acho que é melhor perguntar pro Júnior o que ele acha que ela foi fazer no mato. É mais polêmico, ele fica pesquisando o que acontece na vida da irmã dele. Eu acho que a gente já sabe, embora a gente não queira, porque ela é uma princesa de cristal na nossa vida. Eu acho. Se ela não revelar, a gente esprime o Júnior, entendeu? Um dos dois tem que falar hoje à noite. Não, eu acho que ainda não. Não vai revelar, gente. Ela não pode, é segredo. Essa é boa. Amiga, eu mesmo já revelei, né? Eu já fui no mato, já comproveu o que foi que ela fez lá. Aí o negócio é, agora você descobrir. Ai, agora que eu cresci, eu já sei. Agora que eu cresci, eu sei o que Maria Chiquinha tanto fazer no mato. Vamos voar, vamos voar, vamos voar, vamos voar. Me conta, o que ela foi fazer no mato, o Beyoncé Destruidora? Essa é uma pergunta que ninguém tem resposta. O que eu vou fazer também? Ela foi fazer o que tá aí. Tá aí, né, gente? Tá cantando, tá caminhando, tá comendo. Se faz sozinho ou se faz com alguém? Pra gente entender a dúvida. Eu sei, faz entender. Vá sozinho ou faz com alguém? O que a Maria Chiquinha foi fazer no mato? Juntos. Juntos? A barba. Quando a Beyoncé Destruidora foi pro mato? Você foi sozinha ou com alguém? Jamais, não. Solteira assim, sozinha nunca. Ah, entendi. Saquei. Liguei. O que a Tice falou ali que a gente queria te perguntar, que é o assunto que veio lá desde o negócio da Maíra. Pôr a mão na barriga de grávida. Ela falando que ela deixa, que ela sente que quem quer pôr a mão na barriga dela é coisa do bem. É, cada vez que eu ponho a mão na barriga de alguém é pra abençoar. E a criança sente. Eu vou falar, olha, ai que linda, ai que... Então, assim, tem mulher que tem aflição no umbigo, né, gente? Tem uma aflição aqui nessa parte. E por isso tem aflição de que põe a mão na barriga, seja grávida ou não. Mas, poxa, ai que criança linda, ai que coisa linda. É melhor que não tenha aflição e abençoar. Eu acho isso. Pode deixar qualquer um pôr a mão na barriga da gente. Depende, né? Uma pessoa carregada. Ô, tá bonitinho, tá com ódio de você. Mas é porque você sabe, né, gente? Você é a massa sense. Você vai saber. A gente não vai saber que a pessoa tá lá carregada, de repente vem a pessoa, a gente acha que ela tá toda feliz e vem com inveja. É, por conta... Inveja ou a pessoa é carregada. Sabe aquela pessoa frente fria? Reclama de tudo. Uma pessoa muito má, muito má, não tem que pôr a mão em ninguém. Nem na barriga, nem na cara. A pessoa entra na minha aura, caramba. Ó, a minha aura tá aqui, vai. Se ela não tiver expandida, ela tá aqui. Eu vou lá e... Oi, tudo bem? Pronto, acabou com o meu dia. Mas aí a grávida tem que fazer o quê? Pior, né? A gente se surpreende com as pessoas, né? A gente não sabe quem é confiável e quem não é. Pois é. Pode usar uma fitinha vermelha, enfim, alguma coisa. Pode, a grávida pode usar uma fitinha vermelha no corpo. Mas assim, é antagônico isso. Porque assim, se você vai com carinho, mas você é uma pessoa cheia de espírito em cima de você, você mete a mão na... Qualquer pessoa, você vai se misturar com ela. A pessoa tá com ódio, você começa a ficar nervoso depois do abraço. Experimenta sair com alguém aí mal-humorado, depois você me conta. Bate um papinho ou deixa essa pessoa pôr a mão. Aí vai e vem tudo pra gente. Ai, cara, sabe? Então assim, é antagônico. Eu tô sendo antagônica na resposta. Eu, eu não gostaria que pusesse a mão na minha barriga. Porque eu sei... Grávida, né, gente? E não grávida também vai pôr a mão na minha barriga pra quê? Mas assim, eu tô grávida. Eu já sei das emoções das pessoas. Ela vem aqui, ó, na aura da pessoa. Aí a pessoa vem lá e puf, na minha barriga. O problema não é a minha barriga, o problema é a criança que vai sentir. Então, eu acho assim, a mãe da gente pode pôr a mão. A sogra, se for legal, deve pôr a mão. Só assim, e só, ficar todo mundo enfiando a mão na tua barriga. Nem grávida e nem não grávida. Evita. Não tem gente que não gosta de abraço? Já ouviu falar? Sim, tem. Então, por quê? Porque ela sente a energia da pessoa. Você sabia, né, que as pessoas... Oito abraços por dia, teu dia... História de ganhar dinheiro. É, libera o citocina, um negócio cerebral que deixa a gente feliz. Tem dados, né? Tipo, tira a nossa carência. Você que tá carente, meu amor, vê a gente que você gosta. Abraço, oito abraços por dia. Dá um abraço intencional. Sente aquele encostar aqui do tórax. Guarda um tempinho pra ver a troca, de verdade. Um abração, tem seu valor. Uma vez eu fiz uma placa, não me lembro onde, né, filho? Free hugs? O que eu fiz dado dinheiro era abraço grátis. Minha filha, eu fiquei ali o dia inteiro abraçando. Eu acho legal. Quem não quer um abraço? Quem não quer um abraço? Depende de quem. Pronto, já abracei. Eu abraço você. Você, telespectador que está aí do outro lado, sinta-se abraçado por mim. Verdade, verdade. Beijado, porque é com muita good vibes que a gente vem aqui todo dia. E aproveitando, então, já que você já deu a dica, vamos entrar num assunto delicado aqui. Vamos falar do Rodrigo do Big Brother, que gerou polêmica na hora que... Quando a gente ainda falava do Big Brother aqui no programa, a gente, o assunto que estava em voga era quando tinha esse trem, né? Que era, saiu um negócio falando do preconceito, saiu uma coisa ambivalente, meio preconceituosa sobre religião, sobre macumba e por aí vai. e vai macumba, ainda estou falando da maneira mais... Não é o vulgar, da mais... Magia, magia. Falando disso, de espiritualidade, dando uma conotação negativa para o que não é, sei lá, evangélico ou cristão, e sobre o preconceito racial. Bom, enfim, toda terça-feira uma pessoa é eliminada, a pessoa é eliminada, na quarta-feira de manhã está lá no programa da Ana Maria Braga. O Rodrigo foi eliminado, sentou lá na Ana Maria Braga, acho que ele achou... Não sabia, se surpreendeu com o que ele foi assistir. É, acho que agora ele realmente tomou conhecimento, e aí vale lembrar, nós discutimos tanto a respeito disso aqui no programa, que as duas pessoas que mais falaram sobre a questão da religião dele foi o Maicon, né, que já saiu do jogo, e a Paula. Então, acho que de ontem para hoje ele tomou conhecimento, e aí todo esse espanto, né, porque realmente é algo muito importante para ele, e que sim, merece respeito, e agora, pelo jeito, ele vai para a justiça, vai pelo menos depor contra a Paula, para ver como é que vai ficar essa história toda, né? É, e eu queria falar com você, acho que você ainda vai poder... Porque eu sei, na hora que a gente foi comentar um pouquinho do seu Instagram, você já contou na hora que falou de haters, do tipo de ofensa, de grosseria, de tudo. Então, vai poder falar com... Não que a gente também não receba, tá? Todo mundo alguma coisa, uma patada sem noção, ou te xingando às vezes por uma coisa que não é nem do seu controle, fazer ou não fazer. Gratuitamente, né? Gratuitamente. Na maioria das vezes. O que você acha disso aí? Eu acho um absurdo. Eu acho que aonde começam os meus direitos, terminam do próximo. E o respeito, eu sou do tipo que pensa que cada um faz da vida o que quer. A minha religião é a minha, a sua é a sua, e cada um tem a sua religião. E até mesmo política também, cada um vota em quem quer e quem acredita. E para mim, eu vou falar uma frase que eu falo sempre no Instagram. foca na beleza. Cadeia neles. Pronto. Só isso. Não tem que ficar... Ah, quer saber? Também acho. Acho que demorou. Acho que essas pessoas estão cada vez mais pôndo esse negócio de preconceito e tudo. Vira palhaçada, joga uma pessoa contra a outra, e aí depois fica... Isso, gente. Para mim viraria a explicação da Lady Gaga lá, que a gente vai arrumar e vamos pôr depois no programa, talvez amanhã, que é o ódio. O que o ódio faz com as pessoas? Só é segregador, é separatista. A gente, todo mundo, a gente tinha que olhar para o outro mesmo, é como, irmão? Só. Ou se não for para pensar isso, não pense nada, mas pensar burrice, agressividade, coisa que gera só sofrimento, só tristeza, desde que o mundo é mundo, né, Bionce? Desde que o mundo é mundo é desse jeito. As pessoas, e foi o que a Márcia tinha falado antes, pessoa carregada. além de estar carregada para ela, carrega as outras pessoas, com palavras, né, maldosas, preconceituosas, homofóbicas, racistas. Eu acho que a pessoa preconceituosa deve ter uma autoestima muito baixa, deve ter algum problema com ela mesma, de segurança, que para se defender, deve tentar diminuir o outro. Esse negócio do Rodrigo não ficou, quando fala não ficou assim, não ficou assim. As coisas renderam, não era tudo que muita gente estava pedindo do lado de fora, mas eu ainda acho que isso aí continua segregando. Tem que ir para a justiça, tem que resolver, mas acho que tudo depois é uma conversa para que o outro tenha vergonha do que que falou. O advogado já veio a público e já se manifestou, ele vai processar a Paula, a pessoa a quem ele se refere, falando de tudo que ele escutou, de acusações de racismo, racismo religioso, não só racismo de cor de pele, é intolerância religiosa, É, acho que fica mais adequado. Absurdo. É exatamente a Paula Mineira, lá de Sete Lagoas, não é Lagoa Santa? Lagoa Santa. De Lagoa Santa, que no mínimo se expressou de maneira inadequada e está aí, vai levar ao processo, a gente tem que preocupar muito com o que a gente fala, né gente? Ainda mais num programa desse, ainda mais se... Dá para imaginar que já vai, o que a gente vai ouvir é, não era isso que eu queria dizer, toda vez que eu escuto isso de alguém, não sei vocês, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é, então não diga, tem um dicionário de palavras, você pode dizer o que você quiser da vida, você escolhe a palavra que vai ferir o outro. E é aquele preconceito mesmo, aquela pessoa despreparada, que não entende do assunto, que não tem conhecimento, e eu não sei exatamente, a frase é o pé da letra, mas foi alguma coisa do tipo, eu tenho medo desse negócio de Oxum, meu Deus é maior, ou seja, além de desmerecer a religião do outro, ainda coloca a sua ali como, sendo a melhor escolha. Então é falta de respeito do começo ao fim, acho que ela foi muito infeliz ao fazer esse tipo de comentário, e agora tem que aguentar as consequências, primeiro que ela deveria ter noção de que ela está dentro de um reality show, em rede nacional, dando exemplo para as pessoas, poderia ser um exemplo legal, uma pessoa legal, mas infelizmente cometeu esse ato falho, muito falho. E na hora que vai falar de religião lá, fala-se de vários santos do candomblé, Oxum, é isso e aquilo, de uma maneira preconceituosa, e não dá para falar que isso é ignorância. A Paula mesmo é formada, ela é bacharel em direito, gente. Direito não fala que é uma das profissões que você mais lê ali para fazer. Pessoa que faz direito, tem que fazer direito, não dá para fazer direito e fazer tudo errado na vida real. Márcia, como é que é quando a pessoa desrespeita um orixá? Tipo xingar um santo, respirando católicos, né? É, xingar santo, santo não tem ódio, né gente, cara? Jesus tem ódio? Oxum é uma senhora parecida, não tem ódio. Eu quero ver xingar um Exu, querido. Aí a conversa é outra. Olha, eu sofri tudo isso, eu quero dizer aqui que ele era o meu preferido no começo. Achei que ele saiu porque ele se absteve de conversar muito, mas era meu preferido, você sabe disso. Você, no dia que o Big Brother começou, você fez a previsão dizendo que ele era aí disparado, participante com mais chances de ganhar, né? Mas aí ele foi ficando quietinho, quietinho, quietinho. Então assim, eu, o meu primeiro namorado era negro, o meu terceiro também, eu sofri muito, 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 mas muito preconceito. Ah, dona Márcia, você sabe o que é bom. Adoro. Ela sabe o que é bom. Você não sabe o homem, ele é onde que ele era. Consulado da onde, minha chapa? Então assim, adoro, eu adoro tambor, papapipa, papapopo. O que que você sofria, né, Seb? É bom a gente saber. O que que você tá fazendo com esse cara? Só porque ele tem dinheiro do consulado XX, porque um negrão desse, eu falava, ele tem 1,90m, cara, ele é lindo. Mas assim, era terrível. Nossa, eu era, moça, meu primeiro homem foi o negão. O cara mais gato, gostoso, e ainda tinha que justificar alguma coisa pra falar o que tava fazendo aí. Sabe, o cara bem sucedido, o cara, eu não queria mais viver a vida inteira, mas ele não deu. Então eu sofri demais, demais, meu primeiro homem foi realmente um negro maravilhoso, 16 anos eu tinha, meu primeiro namorado, meu primeiro tudo. Eu sou louca por gente afogada. Ah, beleza. Olha, dona Márcia entregando o jogo. Pena que eu não pude, né, etc. E agora já tô pra lá de Bagdad. Mas, eu fui muito assediada quando isso aconteceu, todo mundo me xingava, todo mundo. Minha família não, incrível, né? Não, minha família, porque era italianada, mas sentada numa boa. Incrível não, legal. Então, essa foi a primeira coisa. Isso é o que, amigos que falaram, eu era secretária na época, nossa, você não faz ideia do que eu ouvia. Que cafona. Cafona. Bom, e eu lá, né? Eu lá no carro do consulado. Maravilhosa, com um gato de 1,90m, e ainda, joga pro alto, vira, passa tudo. Me chama de lagartixa. Imagina. E ainda no carro do consulado. Pois é. Pois é, né? Um beijo pra você, cara, não sei como é que você tá. Você ainda tem contato, porque eu senti uma empolgação. Tá suadora. Porque é verdade, né? Vocês sabem que eu falo. Qual que é o nome dele? Não posso. Não tá casado. Ai, vamos fazer o reencontro. Pauta, pauta, Jacir, anota. O amor está no ar. Vamos achar o primeiro amor da Márcia. Ô, Márcia, você tá de brincadeira? Você imagina, se a gente fala isso aqui na maior alegria, estamos aqui rindo, porque é uma delícia. Os dois estão casados, meu filho. De um negócio, olha como é bom, gente, transformar coisa ruim em coisa legal. Do negócio do preconceito, descobrindo que Márcia adora, né? O negrão tigrão. Aí a gente descobre, imagina, vamos atrás do cara, que o cara tá solteiro. Não só solteiro, mas que ele fala, pô, tudo que eu queria era me dar uma ajeitada. E eu também lembro dessa Márcia, minha primeira namorada, uma gostosa, quem? Aqui, daqui pros dois. Certeza que eles lembram de mim, certeza. Mas você falou que os dois estão casados, é porque você tem contato com eles. Não, não, a gente sabe, pela família. Outra coisa, que eu tive um preconceito terrível, terrível, eu fui chamada de macumbeira, eu fui chamada de macumbeira, macumbeira, maga da pavirada, dividente de araque, eu fui chamada de tanta coisa que eu fiquei assim. Isso parou depois que eu comecei também a fazer astrologia, reiki, mas ninguém entendia nada. Então, vamos lá, você vai num templo, algumas religiões, você vai num templo, Deus está no templo, você faz campanha, não faz? Não tem campanha nos templos? Sim. Na igreja católica, não tem promessa? Sim. E no candombra tem debó! Certo? Então, gente, estuda, leia, é tudo igual, tem oração em campo livre, orixá é santo, Exu, Exu não faz o mal, mas não mexa. Então, tem um vídeo que eu vou trazer pra cá? Eu tenho três, né? Eu vou ver se é real, você tem três eixos de frente. Mexe comigo! Eu vou fazer, eu vou fazer, tem um lugar aí, um vídeo, eu vou ver se é real, um rapaz chegou num terreiro, ele arrebentou a porta do terreiro, caiu desmaiado e morreu, bateu a cabeça na, na, eu vou trazer esse vídeo. Não brinca com essas coisas, tá? Existe a coisa telúrica também. Agora, se você não entende, compra Pierre Verger, é um camarada que estudou o afro, bombas, o que que tem? Existe um livro chamado Deus Negro, juro que eu vou encontrar um monte de gente lá no céu, porque eu vou tá louca, se dá de cara com Deus, negro, minha gente. O que que tem? Epidermia aberta! Ah, eu ia adorar que Deus fosse negro e mulher. Existe esse livro, Deus Negro, é da minha época. cara, para com isso, rapaz maravilhoso, culto, sabe? Tem mais é que pôr a boca no balão. E esse negócio de religião, que religião? Isso, eu fico por aqui, porque até hoje tem gente que me olha torto, agora eu virei pop, mas antigamente não era, tá? Aí eu faço Netflix, plá, 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 virei pop, mas antigamente eu não era, e eu sei o que eu sofri com essa história de religião, tá? Então, ai, desabafei. Por favor, gente, Deus existe pra todos, a cor da pele não quer dizer nada, deixa todo mundo dançar, fazer bó, fazer o que quiser, sabe? Tem muita gente que reza lá com a Bíblia na mão, aqui em qualquer lugar, e é uma porcaria de ser humano, Deus vê tua alma, não vê tua cor, cara, e muito menos a tua religião, é isso, falei. Ai, passei nervoso, beijo. Pois é, Elisa, elas fizeram ontem aqui em São Paulo a coletiva de imprensa do DVD Aperto Play, e lá foram questionadas sobre essa suposta briga, essa suposta confusão com a Anitta, que teria rolado aí anos atrás durante uma apresentação do Multishow. E aí nós temos o trecho, esse momento da entrevista, onde a Simari acaba respondendo o que de fato teria acontecido entre ela e a Anitta. Dá só uma olhada, coloca aí pra gente ver. As vezes a gente quando está fazendo muito sucesso, no caso eu e a Simone, as vezes a gente dá um toque pra alguém e as vezes a pessoa não quer ouvir, não sei, não quer. Acontece com a gente também. A Simone também outro dia, eu falei isso com ela, a gente as vezes dá um toque pra pessoa, não, 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 não. Então, assim, ela não gostou disso, do toque que a gente deu e aí ficou por isso mesmo. O que que aconteceu? Depois a gente encontrou com ela no dia da gravação do DVD da Ludmilla, fui lá, dei um beijo nela, um abraço nela, falei com ela, tudo normal. Então, essa confusão que o povo criou, essa invenção, não existe, o povo adora falar da vida ali, o povo adora caçar confusão, botar briga onde não existe, sabe, eu acho que as pessoas estão precisando apurar os fatos antes de julgarem os outros. Tá aí, colocando, acho que talvez agora um ponto final, nessa história que já rendeu tanto, né? É, pra pessoas pararem de popilha, tem nada disso não, gente. Ou se tinha, passou, já resolveu e nada melhor, porque bem melhor até pra gente como consumidor de música, conferir as duas cantando junto e fazendo sucessos do que, né, ver duas pessoas brigadas. Rende muito mais, até pro próprio programa. E temos mais sobre isso, né? Vamos ver? Enquanto estamos, enquanto isso a gente pode debater, enquanto a gente tá achando. Eu queria ver a parte do David Brasil. É a notícia, dá pra gente espelhar aqui ou não? Não tem o escrito, eu conto pra vocês. O negócio do David Brasil é o seguinte, qual que era a maior polêmica das duas? Bruna Marquezine, David Brasil, Neymar, Anitta, Metina e o Brasil inteiro. Não foi um assunto de dez dias? Foi um assunto do carnaval, né? Do carnaval. Que parou ali, quem beijou, quem pegou, quem saiu, quem não ficou. Aí todos os programas de fofoca, aí mostrava a cena. Eu falei, Camila ainda roteirista, a gente achou, só vimos a Anitta dando beijinho aqui. Falamos, não teve o beijo na boca. E aí essa dúvida ficou no ar, no final das contas meio que ficou, a Anitta beijou o Neymar e beijou o outro. E não é que era mentira? Era mentira? A dona Beyoncé destruidora estava na festa ontem onde o David Brasil acabou fazendo essa revelação, né? Essa revelação. Por um acaso, você ouviu lá a resposta do David? Não. Que todo mundo estava achando que a Anitta estava com o Neymar, mas na verdade ela estava com o Medina. que ela acabou ficando com o Medina e aí ele aproveitou também para responder sobre aquela questão que envolvia, aquela postagem que ele fez da foto dele, Neymar e Anitta colocando ali, ó, casalzão. Casalzão. Se isso teria sido uma indireta para Bruna Marquezine. Eu acredito que não foi uma indireta para Bruna Marquezine, não. O David, ele costuma postar essas coisas mesmo até para sacudir a internet. Talvez ele postou para sacudir a internet, mas nem imaginando Bruna Marquezine na cabeça dela. A resposta dele foi exatamente essa, que tanto ele quanto a Anitta e o Neymar em momento algum pensaram na Bruna, né? A Bruna estava em Salvador curtindo tranquilamente o carnaval dela, né? No dia seguinte, acho que ela, não, foi na mesma noite ela veio para o camarote e que não tinha intenção nenhuma de provocá-la. De provocá-la, só que o que eu sempre digo, né? Deus perdoa. Mas a internet não. As fofoqueiras da internet não. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu já vi até no meu país o treino Deus perdoa, mas a internet não. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, não perdoa. Então, infelizmente, as pessoas pegaram o nome da Bruna Marquezine com o David e fizeram essa bagunça toda. Porque os dois também já não se andavam muito bem, né? Ah, com certeza. Aquela foto lá do Posto no ar com a Anitta e com o Neymar fazendo assim. Imagina se fosse a gente no lugar da Bruna Marquezine, sabendo que era o namorado que a gente gosta. Imagina. A gente queria matar esse cara. E vamos lembrar aqui, se alguém quiser comentar também, que na sexta-feira a Anitta vai lançar o disco dela. São dez faixas. O álbum é o Kisses, o que é lindo. Quem cuidou da concepção visual é o diretor da Vogue Itália, quem cuida do álbum da Madonna, que é o Giovanni Bianco. E uma foto, tem uma que ela postou no Insta dela, que é ela beijando outra mulher, só que é ela, as duas mulheres. Vocês vão amar. Tem participações especiais de Ludmilla, Snoop Dogg, Caetano Veloso, Beck D. Tô doida pra saber qual é a música do Caetano. Papatinho, tem um povo aqui que eu não sei o que é não. DJ Luyan, Mambo King, Alesso. Uma galera. E temos o Making Off. Temos. O Making Off, na verdade, é um trecho da parceria dela com a Beck D, que é as imagens da banana que a gente estava comentando. Então tem uns trechinhos já do Making Off de três clipes da Anitta. Dá só uma olhada. Tchau. 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 Eu sou Anitta, estou aqui hoje gravando o novo vídeo de uma canção E temos perguntinha para a Sensei Márcia Está preparada? Boa tarde Márcia, meu nome é Rita de Castro da Silva Nasci dia 27 de 5 de 68 Moro em Rio Claro, estado de São Paulo Gostaria de fazer uma pergunta Faz três anos que meus pais faleceram E eu sonho muito com a minha mãe Ela fala que eu vou ter paciência Que eu vou conseguir meu emprego Minhas coisas de volta que eu perdi Perdi terreno, perdi moto, perdi tudo E gostaria de me ajudasse E me explicasse por que Que eu sonho sempre com ela Obrigado, beijo a todos Oi Rita de Cássia Analisando a sua data de nascimento Você está fazendo uma projeção astral Tua mãe realmente está vindo conversar com você Não é loucura na tua cabeça Tua mãe deve estar num plano superior ao nosso Vê esse desespero teu E ela vem para você ter calma e etc Bárbaro Para você sair desse rolo Você é filha de São Jorge Desse rolo que eu falo Você não tem dinheiro Sem emprego e etc São Jorge, você é filha também de São Jorge A oração dele é número nove Nove vezes o Pai Nosso por dia para ele Tem gente que diz que são sete vezes Eu prefiro fazer as nove Todos os dias nove vezes para São Jorge Para abrir teu caminho E continue com a tua mãezinha querida, tá? Beijo Que legal, né gente? Gostei dessa sua aí Temos mais perguntas para você Legal, né? Fico, o Ates não para Coloca aí a próxima pergunta É o Reinaldo que vai falar com ela Vamos ver Bom dia, Márcia Sou o Reinaldo Rodrigues Nascido em 2 Do 7 de 62 Dizem que eu tenho uma miodinidade forte Gostaria de confirmar isso com você E como eu faço para desenvolvê-la Reinaldo, olhando aqui tua data Primeiro você é filho de Nossa Senhora Aparecida O máximo, né? Oito avimarias para ela todo dia A tua miodinidade tende a ser de cura Cura Ou você faz um curso de reiki Que não tem nada a ver com a espiritualidade Mas também vai te ajudar a passar essa cura energética Ou você trabalha num centro kardecista Vai estudar Porque como é cura, é kardec, tá bom? Beijo para você Agora já está assim quase no encerramento Queria primeiro falar que é muito legal ter você aqui com a gente Eu amei também Acho que a gente queria mais até assim Só convidar Só convidar Desses de ponta de língua um segredinho Tem Conta Tem um famoso cantor de pagode Que está saindo com uma mineira E ele é casado E ela já foi figura pública Peraí Essa amante já foi figura pública? Isto E o cantor é casado Pagodeiro Pagodeiro mineiro? Pagodeiro de outra cidade? De outra cidade De uma Goiânia? Rio de Janeiro? São Paulo? Não vou falar Cidade não pode E essa mineira que é dos holofotes O que ela é? Ela foi Miss Miss? Miss Minas Você vai ter que no mínimo começar A entrar pelo telefone Para contar para a gente Tudo, tá? Ok Eu acho Está combinado? Está combinado, diretor? Entrar pelo telefone Já contou Fala, faça a sua propaganda aí Para quem está te assistindo Gente, eu sou Beyoncé destruidora Essa bela maravilhosa da internet Aqui, ó Ai, desculpa Paguei mil Não, não pagou não Não, não paguei não Só dessas Sou Beyoncé destruidora, gente Da internet, né E comento sobre os famosos E é isso E eu gostaria de agradecer a todos Pela participação Prazer enorme Pelo convite E agradecer ao meu estilista Drag, perfeito Que eu tenho que dar os créditos Que me deixou aqui iluminada Maravilhosa Eu quero a minha, tá? Que a gente já combinou Para tombar com as inimigas Sabe por quê, Márcia? Deixa eu ver Acenderam até vela lá em BH Para mim não conseguir vir Mas eu fico Ah, imagina Não adianta não Vai vir Eu sou dessas Apaguei todas Agora cinco, quatro Já acabou Vamos para cá Para essa aqui para dar tchau Quero mandar um alô Para o Doug Beijo O meu é para Beth Zafir Beth Zafir Obrigada por estar assistindo a gente Pedro